Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Arc Play as Dinosaur Estou aqui com o Guto e ele está de Endoraptor aqui, Endoraptor fêmea E aí galera, fala é o Guto Ali a gente está fazendo uma família aqui de Endoraptors e bom, vamos começar com uma caçada né, aquele clássico Dá pra pegar esse trike aqui, o que tu acha? Ah, quer arriscar? Não sei, tem os paneles do outro lado também Vamos pegar aquele trike ali? Vamos pegar ele Vamos pegar ele então, foi Cuidado para não acertar E ó, boa, trabalha em equipe Foi rápido né Eu nem sei que level eu estou, deixa eu ver, eu estou level 1 Tranquilo Eu até subi de nível aqui Subiu? Boa, aperta F para distribuir os pontos Vou pegar esse para aqui enquanto isso, para evoluir Será que eu perco saúde? Eu vou pegar mais dano né Tá, ah beleza então Aí ó, peguei o para que estava fugindo Eu acho que eu vou pegar dano também Eu já upei aqui ó, agora que eu vi Eu vou botar dano Eu upei para o level 7 Sério? Sem brincadeira Estou nível 2 Eu acho que ele trike era forte, por isso Ah, só para explicar aqui Se tu der o primeiro ataque, tu ataca mais rápido E o segundo, tu ataca mais lento Porém, o dano é maior Ah, estou ligado Beleza, vamos atravessar aqui então na dano Cuidado das piranhas Opa, é mesmo né Cuidado, mas acho que não é perigo Ah, eu estou vendo daqui um jacaré Que é o crocodilo imperador né Você quer pegar ele? Vamos lá então, vamos atravessar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos mostrar quem é que manda a nossa selva aqui Olha o para do Jurassic Park aqui Tu viu que ele é maior que os outros paras? Eu vi Peguei ele, peguei Não, você não tem nada Peraí Traz para mim Traz para mim Aí, vai Vai Haha Morreu Boa Vamos lá pegar o crocodilo imperador agora Só procurar ele Ihhhh Filhão Ih rapaz Espinossauro do Jurassic Park Será? É difícil É bravo É bravo É difícil de enfrentar, cara Acho que com dois a gente consegue Mas é difícil Vamos, vamos atravessar aqui Rapidão Quer tentar ele ou pegar primeiro o outro aqui Tentar upar um pouquinho Vamos upar um pouquinho Oh, o bicho está vindo Corre Corre, corre Corre Vamos upar É, melhor upar um pouquinho Deixa eu ver que level eu estou Level 2 ainda Tá Ele está lá do outro lado Acho que dá para a gente upar um pouquinho antes Dá Oh, temos de... Que bicho é aquilo? Peraí, volta, volta, volta Eu acho que são especiais Será? Eu não sei Que bicho é esse? Que que é isso aí? Caraca, é a primeira vez que eu estou vendo isso daqui Parece um raptor gigante Opa Volta Dá ré Dá ré Dá ré Dá ré Olha o dilinho do lado Vai morrer Boa Já era Só tomou uma Será que a gente enfrenta? Eles parece que são especiais E eu acho que são, cara Tem um bagulho embaixo Tu viu? Ah, sim Parece que é fogo Acho melhor ele se deixar A gente está level muito baixo ainda Eu estou level 2 Tu que está level 7 Será que tipo Se eu te morder Eu te machoco? Eu acho que não Porque tu mordeu ali Não pegou em mim Ah, tá bom Vamos pegar aquele espino Vamos Vai ter que ser Está coordenado Está coordenado Vai ver você primeiro Estou indo Bora, bora, bora Olha, ele está atacando ali Ele está atacando um piteiro Tudo não pegar Vai ser rápido Muito rápido É agora Ataca ele, ataca ele Nossa, ele meio que pulou ali Sim Ataca ele, ataca ele Isso aí Vai mordendo, vai mordendo Nossa, ele é muito forte Cuidado, cuidado Sai daí, sai daí Deixa pra mim, deixa pra mim Nossa, eu fiquei com muita pouca vida Pera Eu estou atacando ele Estou atacando ele Espera que eu vou correr agora Eu vou fugir, vou fugir Vamos fugir, vamos fugir Onde é que tu está, Guto? Eu estou aqui, perto da carcaça Da carcaça do Spino? Isso, isso Tu derrotou ele ou não? Consegui, consegui Quase morri também Eu vou voltar aí então Beleza Onde é que tu matou ele? Aqui, lá no meio do lago Ah, estou vendo Boa, boa Caralho, jogou muito Jogamos nice Eita Tu viu o jump que eu dei aqui Que pulo foi esse? Deixa eu pegar ele aqui, peraí Beleza, peguei a carne Boa Apertar F aqui agora Vou apertar O Para dropar o zito Que a gente não precisa E eu estou level 9 Caraca Vou upar em melee Agora estou level 10 Eu ainda estou level 7 Caraca, foi eu que matei então Será que foi eu que matei? Não vi Ah, eu acho que o Endoraptor Ele deve Ai, caraca Eu só vi o piquinho Do jacaré ali Deixa eu tocar ele Quer tentar pegar ele? Peraí, acho que dá Acho que dá Aí, ó Nossa, foi muito rápido Sim Bom, como eu estava dizendo Eu acho que o Endoraptor Ele deve ter tipo um dano Por tempo, sabe Tipo, eu te ataco Ou tu, porra? Eu upei Ah, eu vi Eu vi que ele fez uma dança Eu acho que tipo o Endoraptor Ele tem um ataque que Depois de um tempo Ele fica tomando dano, sabe O dinossauro Ah, eu acho que foi isso Que eliminou o espírito Como se fosse um sangramento Mais ou menos assim Sim, acho que é Isso, exatamente Bom, vamos lá Vem aqui, mulher Se bem que eu sou a fêmea, né É Eu sou a fêmea da relação, né Eita Que isso? É o Giga? Ou os copos sanguinatos aqui Pegar esse Toma, eliminei Tem uns para ali também Mas cadê o Giga? Tinha ele passando aqui na árvore? É, ele passou Ele passou aqui Eu acho que é melhor a gente não ir Já foi difícil enfrentar o Spino Imagina aí É Ó, tem uns para correndo aqui Não sei do que Ah, do Dillo Ah, o Dillo é meu Não, mas essa é o Dillo Não, só o tamanho do Dillo Deu, comi Que isso? Caraca É um halo Pega ele Esse aí é fácil Pega ele Beleza Opa, mas é um halo especial Bora lá Vai, pega ele Pega ele Nossa, ele é muito forte Dá o segundo ataque Dá o segundo ataque Boa, garotão O segundo ataque é muito rápido Aí, ó Conseguiu eliminar Boa Eu vou colocar em vida E vou colocar em força Beleza Eu vou comer aqui algumas coisinhas Para recuperar um pouquinho mais de vida E dropar o resto Olha, um Tere Tere é bom para a gente exercitar Tere é difícil É, Tere é forte também Ali ele Quer pegar? Bora, bora Para de chover Vai Vai, então Vai que eu te ajudo Beleza Toma Nossa, foi até que rápido Não faço? Foi, foi até que fácil Boa Vamos lá Vamos aproveitar que está de dia agora Parou de chover Vamos explorar mais Eu buguei na árvore Como? Come a árvore Eu estou dando ré Estou dando ré Boa Aí, beleza Estou aqui Deixa eu dropar algumas coisas aqui E, ó Pronto Estou level 13 ainda Nossa, eu upei mais uma vez Caraca, olha esse Anki Cheio dos espinhos Cadê? Atrás de ti Caraca, que da hora Da hora Da hora atacar Caraca, tomei uma rabada Quebrei a perna Tomei uma rabada Quebrei a perna É difícil? Nossa Aí Cuidado que está vindo o outro Opa, opa Pega, pega, pega Pega, pega Morde, morde, morde Boa Esse Anki é forte, né? Sim Eu acho que eu quebrei a perna Deixa eu comer aqui Só vou comer aqui rapidão E pronto Eu estou upando muito de level Pronto Caraca, eu acho que eu quebrei mesmo Quebrei a perna Eu estou vendo que você não está conseguindo andar direito Quebrei a perna E daqui a dois minutos ela vai voltar Oh, cara Tem o Megalodon ali sinistro Ixi, Maria Olha só quem voltou E agora? Será? Ele está mais forte Mas você está com a perna quebrada, né? Estou Ah, se bem que a gente já está bastante forte É Dá para tentar Será? Dá para tentar Recupera a sua perna e a gente vai lá Tranquilo Dá para pegar aqui os bichinhos Vai upando com esses bichinhos aqui Enquanto isso Vamos alimentando Aí tem que fazer um filhote ainda É mesmo, né? Filhote de endoraptor Oh, que bichinho que é esse? Não sei Mas eu acho que não é tão forte Mas come ele Caraca, olha Caraca, coitado Outro fugiu aqui Coitado Ih, ali o espino O espino está furioso Ele está feroz Ele está feroz Está feroz Ele está caçando tudo Até entrando na água Para pegar o megalodon Caraca Olha Só dá para ver Aquele mais forte que o outro Ah, tem isso também, né? É, então A gente ficou forte Mas ele também pode ser um level mais alto Verdade Eu não sei o level do outro Pega o par aí Eu não sei mesmo o level do outro Até vou olhar o meu Ah, eu pei Eu vou botar em vida Boa Que vida vai ser necessária agora Aí, ó E também Eu estou de boa Olhei aqui 30 segundos Para minha perna voltar ao normal Olha lá Do outro lado ali Vai lá e upa Pode ir lá Beleza Enquanto isso Eu vou ficar Observando aquele espino E também pensando em alguma estratégia Para a gente Nossa, tem bastante dino aqui Tem? Tem Matando as tartarugas 5 segundos Boa Você aproveita e vem para cá Porque tem um trike aqui Tem um trike aí Beleza Aí, ó Recuperou Estou indo Beleza Cuidado do espino Ok, ok O espino está do outro lado ali Já era Consegui comer aqui o trike Boa, recupero Vamos ver se eu upei Não, mas Está de boa Estou bem Nossa, se eu matar mais um dinossauro Eu estou level 23 Eu estou level 14 Acho que dá Se eu matar mais um dinossauro Eu vou para o level 24 Olha esses bichinhos aqui Caraca Espera aí Eu acho que eu upei Pô Não Calma Eu quero ver o level daquele espino Cuidado Que level que ele é Olha ali Eu não quero chegar muito perto Porque tu é level mais forte Mais alto Vamos aproveitar que eu upei Vamos aumentar aqui Aumenta a vida É, aumentei vida mesmo Mas está pegando o meu goladão mesmo Ele está pegando mesmo Caraca Vai, vai, que level Eita Eu só vi tu voando longe Caraca Onde é que tu foi parar? Eu fui por aqui do lado Estou vendo, estou vendo Estou vendo Olha ali, olha ali Caraca Corre, corre Vai Peguei Morde ele, morde ele Ah Nossa Espera aí, acho que a gente consegue Vai Ah, eu dei igual ao final Eu roubei o teu kill, acho Foi mesmo Nossa Tem tudo em vida Tem tudo em vida Foi, foi Ah, foi fácil agora Endoraptor vs Spino Do Jurassic Park Foi épico Ó, já sabemos galera Se tiver aí um Endoraptor vs Spino Do Jurassic Park Já sabem quem é que ganha Até parece que reflete aos filmes isso Seria incrível ser filetista Claro Deixia ser muito forte Eu queria ver um híbrido Spino Tipo, o Endor Spino Ó, um filhotinho ali É um filhotinho? É um filhotinho Não, ataca, não, ataca Não, não vou atacar não Ah Bonitinho Vamos deixar ele Vamos deixar ele ver Eu não consigo atacar filhotes Tem um ponto fraco O que você quer atacar filhotes? Pontos fracos Ponto fraco Que coração mole Enquanto isso sai eliminando todo mundo Que veio pela frente É Que pequenininho Ó, vamos atacar esse rebanho aqui Vamos atacar o rebanho Bora Vai Vai Vamos atacar Pode dar um ataque mais forte Nossa Eu queria pegar o Alpha deles, mas Os outros vieram no meio Vai lá Pega o Alpha aí Ih, já foi É Boa Foi Vamos lá, vamos lá Nossa, eles machucam um pouquinho Né? Não dá pra facilitar aqui Ih, o P de level Pô Só upa, cara Enquanto isso eu não consigo pagar É Daqui a pouco tu leva os 50 E eu tô levo os 16 Só Level 25 agora Né? Agora cai pra dentro Cuidado aí a rabada Caralho, tem que pegar a perna Aí, já eliminei o Estego Nossa, esse Yankee é muito forte Eliminei o Estego Tô com a perna quebrada Tô com a perna quebrada Tô com a perna quebrada? Calma, fica do teu lado aqui Vai ficar tudo tranquilo Olha lá Parada é Dá uma bitoquinha aqui Dá uma bitoquinha Tá bem Ih, outro espinão Cara, tá brotando espino Sim E aquele espino tá bem bugado, eu acho Eu tô com a perna quebrada Aí, quanto tempo? Ah, tá mostrando acho que 115 segundos 115? Dá mais ou menos uns um minuto e pouco Sim Ah, acho que não dá pra comer isso aqui, né? Mas tranquilo Pelo menos a gente conseguiu aí fazer as coisas Atacamos aí Tivemos altas e épicas Batalhas Mas a gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido, pessoal Não se esqueça de passar no canal do Guto aí Que eu vou deixar na descrição, tá bom? Deixe lá o seu inscrito E também se inscreva aqui no canal Caso você ainda não for inscrito E principalmente ative o sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos Fazendo isso você Ajuda o canal a crescer ainda mais Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau Dá um tchau aí, Guto Falou Tchau Deixa eu tacar aqui, ó Me tchamba Valeu, falou Tchau, Guto É mesmo, mano Valeu Tchau, Guto Tchau, Guto